Oi, pessoal, tudo bom com vocês? A aula de hoje vai ser dessa bolsa sensação, tá? É uma bolsa bem pedida no meu canal pra gravar aula pra vocês e eu tô gravando hoje da forma que eu faço. Eu sei que já tem várias aulas na plataforma, mas eu vou mostrar pra vocês aqui a forma que eu faço. Espero muito que vocês se identifiquem com essa aula que vocês gostem aí. Eu vou tentar explicar o máximo possível. Essa bolsa aqui, sensação, ela é feita, eu vou produzir ela com o barbante na ordem 8, tanto nesse fio aqui, ó, que eu vou usar duas cores, vou usar esse chumbo e vou usar esse outro rosa médio. Então, vou estar usando as duas cores, vou fazer igualzinha essa daqui, o mesmo número de carreirinhas aqui, nesse detalhe aqui eu vou estar colocando chumbo e aqui também pra fazer igualzinha essa e mostrar pra vocês exatamente como essa. Eu trabalho com ponto leque relevo, que já tem o passo a passo aqui desse ponto leque, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. A única coisa que eu não vou mostrar nessa aula vai ser esse cordãozinho de amarrar e a forma de colocar o botão, porque cada um vai colocar da sua forma opcional. Então, vamos lá pra aula. Vou confeccionar ela no barbante 8 e vou usar a agulha de número 3. Você pode usar a agulha que for melhor adaptável aí pra vocês. Então, vamos lá pra aula. A gente vai iniciar aqui, ó, com o círculo mágico, que é essa base aqui, tá? Do fundo, gente. Ó, essa parte aqui. Então, a cor predominante dessa minha bolsa vai ser esse rosa médio aqui. Então, eu vou iniciar aqui com o círculo mágico. E aqui dentro desse círculo mágico, eu vou subir três correntinhas. Vou fazer aqui três pontos altos. Contando as três primeiras correntinhas com o primeiro ponto alto. Então, essa daqui vai ser a base da bolsa. Círculo mágico, eu fiz aqui três pontos altos. Faço duas correntinhas. Novamente, eu vou fazer mais três pontos altos aqui. Vou fazer aqui um total dentro desse círculo mágico de quatro bloquinhos com três pontos altos separados por duas correntinhas de separação. Vocês podem confeccionar também no fio 4 e no fio 6, tá? Eu tô confeccionando no fio 8, mas também dá pra fazer no 4 e no 6. Lembrando que se fizer alteração do fio, também altera o tamanho da bolsa. Então, aqui eu faço mais duas correntinhas. Vou fechar aqui um pouco esse círculo. Vou fazer aqui mais um bloquinho com três pontos altos. Pra gente dar início aqui a esse square. Olha, fiz aqui três pontos altos, duas carreirinhas, duas correntinhas de separação. Bloquinho com três pontos altos, duas correntinhas. Bloquinho com três pontos altos, duas correntinhas. Chegando aqui no final, eu vou fazer as duas correntinhas. Vou prender aqui uma, duas, na terceira correntinha do primeiro ponto alto. Pra fechar aqui esse square. Então, aqui eu vou fazer... Vou fechar aqui esse square. Fechar esse círculo aqui, puxar bem o meu fio pra ficar desse jeito aqui. Então, agora, eu vou caminhar aqui. Eu vou fazer uma correntinha. Vou prender aqui nesse ponto com ponto baixo. Novamente, faço uma correntinha e vou prender aqui no meio desse espacinho aqui com ponto baixo. Ficou desse jeito aqui. Agora, a gente vai fazer... Todos esses espacinhos aqui serão preenchidos por ponto leque. Então, agora, a gente vai subir três correntinhas. Vou fazer aqui dentro três pontos altos. Vou virar aqui o trabalho pra fazer o relevo aqui nesse ponto leque. Virei aqui o trabalho, ó. Vou explicar bem pra vocês. Virei o trabalho, vou passar a agulha aqui por dentro desse primeiro ponto. Vou puxar aqui o fio pra fazer o ponto relevo. Ó, ele vai ficar com esse relevo aqui. Vou fazer duas correntinhas e vou fazer a outra parte aqui do ponto leque. Com mais três pontos altos aqui nesse espaço. Todos os pontos leque serão feitos dessa mesma forma que eu tô explicando aqui nesse início pra vocês. Viro aqui o trabalho, passo a agulha aqui, ó, por dentro desse último ponto. Puxo aqui a linha pra poder fazer o ponto relevo. Ficou um ponto leque, tá vendo? Ele fica um pouquinho elevado. Faço duas correntinhas de separação. Vou pro próximo espacinho aqui fazer da mesma forma. Três pontos altos no mesmo espaço. E vou virar o trabalho pra poder fazer a parte do relevo no ponto leque. Pera aí, gente, essa agulha aqui tá enganchando muito. Então, vou virar aqui, ó, passo a agulha aqui por trás e puxo aqui, fazendo aqui o relevo. Duas correntinhas de separação, faço aqui a outra parte do ponto leque. Da mesma forma, com três pontos altos. Viro o trabalho, sem dar laçada, passo a agulha aqui por trás do ponto e faço aqui um pontinho pra poder ficar desse jeito. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro. Esses dois espacinhos serão preenchidos da mesma forma. Vou fazer duas correntinhas de separação. Aqui eu vou fazer um ponto leque. Duas correntinhas de separação. Aqui eu vou fazer novamente um ponto leque. Fiz aqui os quatro pontos leques relevo. Fiz aqui as duas correntinhas e vou prender aqui na terceira correntinha. Vou passar a agulha aqui. Com ponto baixo. Pra fechar aqui essa carreirinha. Vou fazer duas correntinhas e vou prender aqui no meio do ponto leque com ponto baixo. Vou fazer agora, novamente, três correntinhas e vou fazer igualzinho o ponto leque. Aqui ele vai organizar. Feito aqui o ponto leque, eu vou fazer uma correntinha de separação. Sempre será uma correntinha de separação do ponto leque para os próximos pontos, tá? Então, eu fiz uma correntinha. Agora, esse espaço aqui eu vou preencher com três pontos altos. Cada espaço desse entre um leque e outro, nessa carreira aqui, eu vou preencher com três pontos altos. Fiz aqui uma correntinha. Vou fazer novamente aqui o meu ponto leque. Então, deixa eu explicar pra vocês. Ponto leque vai ser sempre sobre ponto leque. Agora, nesse espaço aqui, ó, eu vou colocar três pontos altos, ponto leque sobre ponto leque. Lembrando de fazer o relevo, essa parte de trás aqui que a gente prende a linha. Aqui, três pontos altos, ponto leque sobre ponto leque, três pontos altos. Até a gente chegar aqui no final e prender aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixo. Eu vou adiantar aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Cheguei aqui no final, ó, fiz o mesmo jeito que eu expliquei pra vocês. Ponto leque sobre ponto leque, três pontos altos aqui nesse espaço, em cada espacinho desse. Agora, uma correntinha de separação, vou prender aqui, ó, e vou fechar aqui essa carreirinha aqui. Agora, eu vou fazer da mesma forma. Duas correntinhas de separação e aqui, vou prender no meio do ponto leque e novamente vou fazer aqui o ponto leque. Gente, eu vou explicar aqui pra vocês entenderem bem, pra gente adiantar bem o trabalho. Ó, ficou uma, duas carreirinhas de ponto leque com alto relevo. Então, agora, eu fiz aqui o ponto leque, eu vou fazer uma correntinha de separação, tá? Vai ser sempre uma correntinha de separação. Agora, nesse espaço aqui, ó, entre os pontos altos e o ponto leque, eu vou sempre colocar dois pontos altos. Então, o que eu vou fazer? Uma correntinha de separação, coloco dois pontos altos aqui, venho fazendo ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Os três aqui, eu faço três pontos altos. Aqui nesse espaço, eu faço mais dois pontos altos, uma correntinha de separação, que será o aumento. Serão dois pontos altos aqui e dois pontos altos aqui em cada espacinho aqui, ó. Então, vamos lá, vou fazer dessa vez e vou explicar pra vocês bem, pra gente adiantar bem o trabalho. Porque a gente vai fazer um total de oito carreirinhas de aumento dessa mesma forma. Sempre colocando dois pontos altos, ó. Fiz uma correntinha de separação, dois pontos altos antes desse bloquinho de três pontos altos. Faço aqui um ponto alto para cada ponto de base. E aqui do lado desses pontos altos, eu vou fazer novamente, é, dois pontos altos aqui nesse espaço. Vai ficar assim. Ó, então, ficou três pontos altos aqui, aqui em cima ficou sete. Porque a cada carreirinha que a gente fizer, vai aumentar dois desse lado e dois desse lado. Em cada lateral aqui. E aí, a gente vai fazer um total, aqui novamente, a gente vai fazer a repetição do ponto leque. Fiz aqui o ponto leque, a gente vai repetir aqui do mesmo jeito, tá? Desse lado aqui, a gente vai fazer também dois pontos altos. E vai fazer aqui ponto alto sobre cada ponto de base. Então, deixa eu explicar pra vocês agora. Vai fazer assim nas laterais. A gente vai fazer um total de oito carreirinhas com ponto leque e relevo. Em cada carreirinha que a gente fizer, a gente vai fazer ponto alto sobre cada ponto de base. E nesse espacinho aqui, entre o ponto leque e o ponto alto, em cada espaço, a gente vai colocar dois pontos altos. Que a gente vai tá fazendo um aumento em cada carreirinha. Então, vai ser aumento aqui e aumento aqui. Que vai ser o fundo da bolsa. Então, vai ser uma, duas... Não conta essa primeira aqui, que não é ponto relevo, tá? Então, conta aqui, ó. Uma, duas, três. Eu vou finalizar essa terceira. E a gente vai fazer mais cinco pra ficar com um total de oito carreirinhas de ponto leque e relevo. Lembrando do aumento. Dois pontos altos aqui. Dois pontos altos aqui. Em cada espacinho aqui, ó. A gente vai fazer em cada espacinho. E ponto leque sobre ponto leque. Quando eu tiver feito um total de oito carreirinhas de ponto leque, com os aumentos aqui na lateral, eu volto pra gente dar continuidade na bolsa. Bom, gente. Fiz aqui as oito carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, a gente vai contar aqui pra ver se eu tenho o mesmo total de pontos que vocês têm aí. Vocês precisam ter um total de vinte e sete pontos altos aqui. Aqui vai continuar do mesmo jeito, ó. Ponto leque vai ser sempre sobre ponto leque. E aqui sempre vai ter esse aumento com uma correntinha e dois pontos altos aqui. Então, vinte e sete. Ó, com dois aqui vai ficar vinte e nove. E com dois aqui que vai ter o aumento vai ficar trinta e um. Então, aqui vocês precisam ter vinte e sete. Então, conta aí pra ver se vocês têm vinte e sete pontos altos dessa forma aqui. Agora, a gente fazendo esses dois pontos altos aqui, a gente vai fazer mais onze. Eu vou explicar bem essa parte pra vocês, que agora, essa daqui, ó, é o fundo da bolsa, tá, gente? Agora, a gente precisa fazer treze pontos altos aqui. Então, quando a gente chegar no ponto de número três, aí eu explico pra vocês. Lembrando que a gente vai contar esses dois primeiros aqui. Então, a gente vai fazer esses dois primeiros e vai fazer mais onze pontos altos. Que vai ser um ponto alto para cada ponto aqui de base. Pra gente ficar com um total de treze pontos altos. Feito aqui os treze pontos altos, contando com essas duas aqui, tá? Do jeito que eu tô fazendo desse lado, vai ser em todos os lados aqui. Sempre vai ser esses dois pontos aqui, após o ponto leque, uma correntinha de separação e sempre vai ter esses dois pontos aqui e dois pontos no início. Então, aqui eu fiz treze pontos altos, contando com esses dois aqui inicial. Agora, eu vou pegar esses dois próximos aqui e eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um ponto alto aqui, mas eu não vou puxar. Volto aqui no ponto seguinte e faço um novo ponto alto e fecho os dois de uma única vez, ó. Faço assim e assim. Aqui eu fiz uma diminuição. Em dois pontos eu tornei somente um. Vou dar uma laçada, vou pular esse ponto aqui do meio, vou pro próximo e vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. Vou fazer um ponto e não vou fechar. E vou fazer aqui um outro ponto e não vou fechar. Vou puxar os dois juntos, ó. Dou a primeira laçada e a segunda. Então, esse ponto aqui do meio, ele vai, ó, vai ficar uma diminuição. Então, a gente vai pular esse ponto aqui, aqui os dois pontos a gente vai formar um e aqui os dois pontos a gente vai formar um. Agora, a gente vai fazer aqui mais treze pontos desse lado. Esse aqui que a gente fez dois em um não conta, foi uma diminuição. Então, agora a gente vai fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base e com os dois últimos vai dar um total de treze pontos. Então, esse aqui já vai formar a lateral das bolsas, as laterais, né? Então, a gente vai fazer dessa forma aqui, dos dois lados. Então, ponto alto sobre ponto alto. Quando chega aqui no final, a gente vai fazer os dois que a gente faz antes do ponto leque. Então, a gente vai ficar com um total de treze. E olha como fica. Ficou treze pontos altos aqui desse lado. Aqui a gente fez uma diminuição, pulou o ponto do meio, fez uma diminuição e fez mais treze. Então, conta aí se vocês também ficaram com treze pontos. Tem que ficar certinho. Aqui a gente vai fazer a mesma repetição. Então, ponto leque sobre ponto leque. E vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer na outra lateral. Feito aqui o ponto leque, uma correntinha de separação. Dois pontos aqui nesse espaço. Dois pontos altos. E agora a gente vai fazer mais onze para ficar um total de treze para cada lado. Então, a gente vai fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base. Até a gente ficar com um total de treze pontos altos. Feito aqui os treze pontos altos, a gente vai fazer a diminuição. Isso aqui vai ser em todas as carreiras da bolsa agora. Toda carreira vai ter essa diminuição aqui, tá? Então, a gente vai fazer assim. Fiz aqui, ó. No próximo ponto. Fiz um ponto e não puxei a linha. Vou no próximo. Faço mais um ponto. E agora eu vou puxar aqui, ó. Uma vez, duas vezes. Que aqui é a diminuição, tá? A gente colocou que eram dois pontos e ficaram só um. Vou dar uma laçada. Vou pular esse ponto aqui e vou pro próximo fazer uma diminuição também desse lado. Peguei o primeiro ponto aqui. Não puxei a laçada. Fiz o segundo aqui. Vou puxar os dois juntos. Ó. Duas vezes. E agora, desse lado aqui, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E os dois últimos pontos no final, que vai totalizar treze pontos pra esse lado também. E eu vou fazer isso nas quatro laterais aqui desse square. Enquanto eu vou adiantando aqui, vocês vão adiantando de vocês aí. E na carreirinha seguinte, chega aqui no final, eu venho mostrar pra vocês mais uma vez. Porque agora serão carreiras de repetições. Onde fazer a diminuição. Bom, gente, agora nessa próxima carreira vai ser a mesma repetição. Vai ser sempre ponto leque sobre ponto leque. Uma correntinha de separação e aqui os dois pontos. Agora, a bolsa até o final, ela precisa ter em cada lateral aqui, até chegar aqui no meio, ela precisa ter treze pontos. Por quê? Aqui a gente faz o aumento. Esses dois pontos aqui é o aumento da bolsa. E os dois que a gente faz no meio é a diminuição. Só que a gente faz um aumento de dois aqui, e aqui a gente diminui quatro. Dois pra cada lado. Então, a bolsa agora, ela vai crescer pra cima e não pra lateral, tá? Então, agora o que que a gente vai fazer? Vai fazer a mesma repetição. Ponto alto sobre ponto alto. E a gente vai ficar com um total de treze pontos. O diferencial agora, gente, é que aqui nessa primeira carreirinha a gente pulou um ponto aqui no meio pra fazer a diminuição aqui de dois pontos de cada lado. Agora, a gente vai, ó, fiz aqui treze pontos altos. Agora, eu vou fazer o mesmo processo aqui. Nos dois últimos pontos, eu vou fazer o primeiro ponto, não vou puxar a laçada. Vou fazer aqui o meu segundo ponto. E aí, eu vou puxar os dois de uma vez, porque aqui eu tô fazendo mais uma diminuição. E esse ponto aqui, ó, de baixo, que a gente fez a diminuição, a gente vai pular ele. A gente vai pular ele e vai pular ele. Desse lado aqui também teve uma diminuição. Então, a gente vai dar uma laçada, pula esse aqui que a gente fez a diminuição e esse e vai pro próximo. Em todas as carreiras, a partir de agora, a gente vai fazer isso. Ó, fiz aqui o meu primeiro ponto e não fechei, porque eu tô fazendo a diminuição desse lado. Fiz aqui no meu segundo ponto alto um ponto e vou fechar os dois de uma vez. Vai ficar esse espaço aqui no meio, ó. Só que isso aqui vai fechar depois, vai juntar, porque todas as carreiras serão dessa mesma forma. Aqui, a gente pulou o ponto anterior da diminuição e o outro ponto do outro lado. Todas as vezes que a gente chegar nessa parte aqui, a gente vai fazer o mesmo total de 13 pontos altos, contando com os dois iniciais aqui. E aqui, os dois últimos, a gente vai diminuir. Os dois que acrescentam aqui, a gente diminui aqui desse lado e aqui também desse outro lado. E segue fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, ó, eu tô na carreirinha de número 10, né? Que eu fiz a de número 8, que foi o fundo, fiz a de número 9 com vocês, já fazendo a diminuição. Essa aqui é a carreirinha de número 10. Eu vou mudar de cor quando eu tiver feito 12 carreirinhas como essa. Então, eu vou fazer mais uma lateral aqui pra explicar pra vocês esse detalhe. E depois, é só carreira de repetição. Tá vendo que a bolsa lá já vai ganhando a fórmula. Porque a gente tá fazendo a diminuição aqui. Então, a gente aumenta dois desse lado e diminui dois aqui. Diminui dois desse lado e aumenta dois no início do lado do square. Cheguei aqui na outra lateral, fiz aqui os meus 13 pontos. E aqui, eu vou mostrar novamente pra vocês como faz, tá, gente? Porque depois dessa carreira, vai ser só carreira de repetição dessa mesma forma. Então, aqui, ó, nesses... Tá vendo? Aqui tem as duas diminuições. Nesses dois últimos pontos aqui, eu vou fazer um ponto aqui sem puxar a laçada. Faço o meu segundo ponto e faço aqui a minha diminuição. Vou dar uma laçada, pulo esses dois anteriores, que são os dois que eu fiz a diminuição, ó. E venho pro próximo aqui, pulo esse e esse. No próximo, eu vou dar uma laçada. No próximo ponto também, pra poder fazer a minha diminuição desse outro lado também. Pra poder a bolsa crescer igual. Então, agora, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. E os dois últimos pontos lá, que vai totalizar 13 pontos altos para cada lado. Então, gente, essa daqui é a carreirinha de número 10. Eu vou fazer mais duas carreirinhas da mesma forma. Lembrando que a gente tem que ficar com 13 pontos aqui pra cada lado. E chega aqui, a gente faz a diminuição. E aí, quando eu fizer a carreirinha de número 12, eu vou trocar de cor. Porque aqui é o mesmo total que tem essa. Doze carreirinhas assim. E eu vou trocar de cor. Eu vou colocar essa cor chumbo. Mas se você não for trocar de cor, você pode seguir fazendo. E eu já venho mostrar pra vocês na hora que eu for trocar de cor. Bom, gente. Eu tô aqui já na carreira de número 12, ó. Vamos contar aqui. Não conta essa primeira aqui, tá? Que é o primeiro que a gente fez. Não tem o ponto relevo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, eu vou fazer a troca de cor aqui. Vou cortar aqui o meu fio. Depois, eu vou arrematar isso aqui. E agora, eu vou fazer a troca de cores. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho um total de... Eu tenho um total de 20 carreirinhas aqui. Lembrando que aqui eu trabalhei fio 6 e aqui somente fio 8. Então, normalmente, quando eu trabalho fio 8, eu deixo ela com 18 ou com 19 carreirinhas, pra ela não ficar muito alta. Então, nessa aqui, eu deixei 20, porque a maioria era fio 6. Como essa daqui é fio 8, eu vou deixar ela um pouquinho menor. 19, 18 ou 19 carreiras. Então, aqui, ó. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou colocar esse outro fio aqui. Mas, se você quiser continuar fazendo, você pode continuar fazendo com a única cor. Então, aqui, ó. Eu fiz 12 no azul. Fiz 2 no rosa. 2 no azul, 2 no rosa. E 2 aqui pra finalizar, tá? Só que aqui, nesse caso, ó. Eu vou fazer o rosa. Que é a cor base aqui, predominante. Agora, eu vou fazer 2 aqui nessa cor chumbo. Depois, eu vou fazer 2 no rosa. 2 no chumbo. E vou fazer somente 1 aqui no rosa. Então, só pra vocês saberem a quantidade de carreiras, tá? Vou deixar o meu com 19 carreiras pra poder não ficar muito alta, porque eu tô fazendo com fio 8. Então, agora, eu vou seguir da mesma forma que eu tava fazendo. Só que eu tô trocando a cor. Então, eu vou fazer todas as minhas carreirinhas e já volto com vocês quando ela tiver pra fazer o acabamento aqui e a alça. Lembrando que eu vou fazer agora 2 na cor chumbo, 2 rosa e 2 chumbo pra depois a última rosa. Então, vocês podem fazer a de vocês aí na cor que vocês estão fazendo. E se vocês quiserem trocar de cor, agora é a hora de trocar, tá? Se vocês quiserem fazer igual a essa que eu tô mostrando pra vocês aqui, que tá prontinha. Então, agora, ó, você faz 12 em uma única cor, coloca duas aqui, duas carreirinhas da cor predominante e mais duas. Isso aqui é muito bom pra gente aproveitar as sobras. Nesse caso aqui, eu não tô trabalhando com sobras. Mas, muitas vezes, eu já fiz assim pra aproveitar as sobras. Então, eu vou fazer aqui o total que falta das minhas carreirinhas, que eu já fiz 12. Eu vou fazer mais sete e aí, quando a bolsa já estiver na altura que eu quero, eu volto pra gente fazer o acabamento e a alça. Bom, gente, voltei aqui, ó, com a bolsa já praticamente concluída, tá vendo? Fiz o total aí de 19 carreirinhas. Do jeito que eu falei pra vocês que eu ia intercalar aqui o rosa. Fiz duas carreirinhas no chumbo, duas no rosa, duas no chumbo. Fiz somente um aqui no rosa e já fiz toda uma carreirinha de ponto baixo, tá? A última, o de acabamento, eu fiz uma carreirinha toda no ponto baixo. Aqui nesse espacinho onde a gente colocava dois pontos altos, eu fiz um ponto baixo. Aqui no meio do ponto leque, dois pontos baixos. Então, aqui, ó, cheguei, tá vendo? No finalzinho do ponto leque. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Tá bem na pontinha do ponto leque. Eu vou caminhar aqui com o ponto baixo. Sobre o próximo ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Até a gente chegar aqui nessa pontinha desse lado aqui do ponto leque. Vou fazer mais um ponto baixo aqui. E aqui, ó. Cheguei aqui na pontinha, tá vendo? Desse lado aqui, ó. Da parte pra dentro do ponto leque. Agora, eu vou subir aqui um total de 100 correntinhas. Que vai ser o tamanho da alça. Se você quiser a alça maior, você pode fazer mais correntinhas. Se você quiser menor, você pode fazer com menos correntinha. E olha como ficou linda, gente, com essa cor. Com essa combinação de cores. Então, eu vou fazer aqui um total de 100 correntinhas. E volto pra mostrar pra vocês onde que a gente vai prender aqui. Lembrando, ó. Que eu fiz o ponto baixo até passar pra esse lado aqui, ó. Essa parte aqui do ponto leque. Então, agora, eu vou fazer aqui um total de 100 correntinhas. Fiz aqui o meu total de 100 correntinhas, gente, ó. Ficou desse jeito aqui, bem nessa pontinha aqui do ponto leque. O início das correntinhas. Então, agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou prender aqui, ó. Desse lado aqui. Na parte de dentro, vai ficar, ó. Na parte de dentro aqui do ponto leque, tá? E aqui, eu vou prender também aqui, ó. Nessa pontinha aqui do ponto leque. Pro lado de dentro aqui da alça. Ficou desse jeito aqui a alça, tá vendo? Ela já tá presa aqui pros dois lados de dentro. Então, agora, eu vou fazer o que? Vou fazer aqui um ponto baixo. No próximo ponto aqui. Vou virar o trabalho. E vou voltar fazendo essa correntinha aqui toda em ponto baixo. Vou fazer esses 100 correntinhas que eu fiz. Eu vou voltar fazendo toda em ponto baixo. Então, eu vou fazer isso por quatro vezes. Indo e voltando até a alça ficar com a espessura assim. Nesse caso, ela vai ficar um pouquinho mais grossa aqui. Porque aqui eu fiz com seis. Com fio seis. E aqui, eu fiz com fio oito. Vai ficar desse jeito aqui, ó. A alça. Fiz aqui as 100 correntinhas. Fiz a carreirinha de ponto baixo indo. Depois fiz voltando. Depois fiz indo. Até ficar com um total de quatro carreirinhas aí de pontos baixos. Deixando a espessura da alça desse jeito. Se você quiser mais grossa, você vai fazer mais carreirinhas aí. Indo e voltando em ponto baixo. Porque em ponto baixo, gente, ela não vai lacear depois que colocar peso dentro da bolsa. Então, eu prefiro fazer as alças desse modelo de bolsa com esse ponto baixo aqui. Então, eu vou ficar fazendo desse jeito. Olha como vai ficar. Então, eu vou fazer por quatro vezes. Vou fazer. Quando voltar aqui, eu vou prender no ponto seguinte. E depois no ponto seguinte. Até ficar com um total de quatro carreirinhas aí de pontos baixos na minha alça. Olha, a alça vai ficar assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela já tá presa aqui na bolsa. Agora, a gente vai fazer carreira indo e voltando de pontos baixos aqui. Nessa correntinha que a gente fez. Pra alça ficar bem grossa. Do jeito que a gente quer ela. Então, eu vou adiantar aqui minhas quatro carreirinhas e volto pra mostrar pra vocês. Quando a gente chega aqui no final, ó. Cada vez que a gente chega aqui, a gente vai prender no ponto seguinte com um ponto baixo. E a gente vai pro ponto seguinte. Faz um ponto baixo e vira o trabalho. E a gente vai continuar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E assim, ó. A alça, ela já vai ficando mais grossa. Isso aqui é bem simples. Porque é carreira de repetição. Indo e voltando. Ó. Vai ficar assim. E aí, eu vou fazer aqui. Do mesmo jeito que você fizer de um lado, você vai fazer do outro lado, ó. Aqui tá a frente da bolsa. Digamos que aqui é a frente. Tá vendo? Eu peguei e prendi aqui nesse ponto, nesse ponto leque, até esse ponto leque. Depois, a gente vai virar o trabalho e vai fazer da mesma forma do outro lado, nos dois outros pontos leque. Que vai deixar a alça da bolsa dessa forma que tá essa azul aqui, ó. Então, a gente vai fazer agora a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Desse lado, a gente vai fazer aqui nesses outros dois pontos leque. Prende aqui a linha, vai fazer cinco correntinhas, prende aqui, faz carreira de repetição, indo e voltando até a gente deixar a alça na espessura que a gente quiser tá deixando. Eu vou seguir fazendo aqui as minhas carreirinhas de ponto baixo desse lado. E já em seguida, vou para o outro lado fazer as cinco correntinhas e fazer a mesma repetição aqui. Olha que linda que vai ficando. Fica muito bonita essa alça, além de ficar também bem resistente, porque aqui ela não vai lacear, porque é ponto baixo. Trabalhinho concluído aqui, ó. Fiz aqui toda a minha alça, tá? Só que eu tô sem a fita métrica pra medir ela aqui pra vocês. Mas lá no canal Criar de Crochê Natária, eu vou passar todas as informações dessa bolsa, peso, medida. Já vou mostrar ela pra vocês lá com acessórios, tá? Vou decidir aqui se eu vou colocar botão de pressão ou qualquer outro botão aqui. Mas a bolsa tá prontinha. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado aí dessa aula. Se vocês gostaram, comenta, compartilha aí. E olha como ficou linda a alça. Olha que bonita que ficou. E ela é bem resistente, tá? Ela não vai lacear. Então, espero muito que vocês tenham gostado aí dessa aula. Tchau, tchau. Tchau.